Quarta-feira, 22 de julho, e o Festival do Conhecimento do UFRJ chega ao seu oitavo dia. Na programação de hoje você encontra temas como contação de histórias, saúde mental e trabalho remoto. Com mais de 10 anos de atuação, o projeto Alunos Contadores de Histórias foi o assunto de um papo virtual sobre interdisciplinaridade e protagonismo estudantil na extensão universitária. O projeto tem esse objetivo de permitir que esse cotidiano tão difícil, duro, das crianças e das famílias seja minimizado um pouco pela alegria, pelo encantamento das histórias infantis e pelo resgate desse simbólico da criança. Hoje você vai conferir também temas como saúde mental e trabalho remoto, além da mesa, a fantástica fábrica de fake news, com a convidada Manuela Dávila. Fique com a gente na cobertura do TJ nas redes sociais e saiba de tudo o que acontece no Festival do Conhecimento. Eu sou Bruna Monsores, de casa para o TJFRJ. Fique com a gente na cobertura do Rio Grande 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 do Rio